vídeo gravado vídeo gravado porque o que eu tenho pra falar com você é muito sério eu não posso me desfocar no fogo do bagulho da onde eu quero chegar, entendeu? vou passar um café deixa eu montar a câmera mais pra cá vou passar um café tô ouvindo as minhas amigas já de pé falando acorda, acorda o que acontece? o assunto é sério hoje, tá gente? todo mês, todo mês de janeiro o povo fala, é mês da visibilidade trans é mês da visibilidade trans eu acho que todo mês é mês da visibilidade trans toda vez que uma travesti pula da cama pela manhã cedo e abre o olho ela tem que agradecer mais a Deus por um dia de vida porque ela não sabe, é o ser humano hoje em geral mas é travesti um pouquinho mais tá bom? o que eu quero falar pra vocês? eu não gosto muito dessas datas de que travesti mês de janeiro, mês de trem eu sou muito fã dessas coisas não, tá? não vou mentir não passa aqui, gente essa mãe fazia muito fã 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 vai, vai, puta é nosso mêsinho nosso mês todos os dias vamos lá eu tenho uma pessoa de 1978 eu tenho 43 anos caí na beira da estrada muito cedo a travesti na minha época do momento que ela se assumia a travesti ela assinava sua sentença de óbito pro mundo, pra sociedade e principalmente com a família fui expulsa pra fora de casa dormi na rua todo mundo conhece a minha história hoje estamos aí na luta acho que contribuí pra que o mundo né fosse um pouquinho melhor pra essas gerações futuras porque caí na rua eu já tinha 14 anos eu sou de Minas vim pra São Paulo cheguei em São Paulo entendi o que eu era porque minha cidade era pequena ali não tinha travesti quando eu vi o mundo eu falei é isso que eu sou porque eu virava no espelho me via mulher queria ter filho mundo de Alice né depois você bota o pé no chão e acaba conhecendo a realidade da vida é no dia que eu falei eu sou trans acabou pra mim gente acabou acabou pra mim naquela época pra cá ó eu fiz um discurso no Youtube no Instagram e postei nas redes sociais respeitem as travestis porque pro mundo pra ser colorido como ele é hoje são graças a nós se eu na minha época há 15 anos é com 15 hoje eu tô com 73 vai hoje eu tô com 43 vou chegar lá tá Deus abençoar hoje eu tô com 43 um país que o índice de mortalidade de mulheres como eu é 35 eu sou uma sobrevivente faz as contas quanto tempo eu tenho de beira de estrada que eu caí na rua então eu também acho que eu deixei contribuir pra que isso acontecesse eu sou de uma época que você quando entrava no metrô em São Paulo quando você andava em São Paulo ou durante o dia ou durante a noite os discos em red vinha e te batia de te matar ou de te deixar desmaiada os discos em red sou de uma época que você entrava no estabelecimento comercial pra comer a polícia entrava e te batia você tava apanhando e não sabia porquê sou de uma época que você encostava na beira da estrada pra garantir o pão do outro dia a polícia passava e te batia isso quando não pegava o dinheiro da sua bolsa porque a cafetinagem foi conhecida se na minha época era assim a cafetinagem eu acho que foi das antigas a cafetinagem veio da parte deles que toda noite passava lá pra pegar um trocadinho aí as travestis perceberam que aquilo dava dinheiro começaram com o falso alibã e os alibãs entenderam que ali era um livro de vespeiro que ia sempre ser aquela rotatividade ia sempre cair um e deixaram quieto raramente eles passavam só pra pegar uma coelha mas tinha aquele controle se tava de pé na beira de uma estrada à noite eles passavam e jogavam dentro do carro você ficava o dia inteiro dentro de uma delícia que era sem pedida todas amontoada uma acima da outra você ia poder falar nada eu que trabalhei no Brasil há muitos anos há uns anos atrás que passei alguns apertos vocês sabem eu não peguei de novo isso essa redata esse controle que eles fazem mas dizem que ainda fazem que continua sendo assim uma coisa horrível nossa você tem aquela sensação enfim então eu acho que você não me interpreta em mal que não passou por tudo isso gente eu tô em sete facadas eu perdi um pulmão eu fiquei em coma eu tava simplesmente tentando exercer o meu direito de vir e entrar dentro de um estabelecimento comercial antigamente as coisas não eram assim então eu acho que você que hoje tem espaço é que pode ser mais colorido se esse mundo é mais colorido é graças a nós então é só o que a gente pede é respeito e dignidade que é o que geralmente a gente não tem inclusive dentro do meio aí vem umas padrãozinhas e fala assim pra mim ontem a página 2 exatamente que eu amo repostou esse vídeo eu achei que eu estou com uma coisa no meu dente que tá me incomodando a banana que eu comi e me incomodou uns 2, 3 comentários olha que eu não sou de ler comentário eu jurei pra mim ainda mais depois que eu descobri o meu problema de pressão que eu não sou não vou ler aí o outro lado tem uma mona é andando de jet ski com aqueles cachorrinhos caro branca dos olhos claros totalmente padrão totalmente padrão que se vê um monte de jet ski red é um monte de homem engrossou passa homem batido porque eu tenho certeza que se passar no meio de um monte de jet ski red duvido que ela vai dar pinta ela não dá pinta ela não daria pinta porque senão ela não passa tá bom então essas são gaysinhas padrão que foi mantida pela família que não tem bagagem nenhuma só porque estudou e leu algumas coisas acha superior melhor a gente vir falar que a desmerecer é uma luta que é nossa não é só minha uma coisa que eu sempre gostei e respeitei é hierarquia as que vieram antes porque se pra mim foi difícil imagina pra aquelas que vieram antes respeitem a nossa história aí a menina a menina foi falar me entra uma travesti nessa postagem não porque vocês misturam muitas coisas não tem nada vem porque somos todos iguais vocês vão desculpar essas travesti nutella de agora me desculpa que nunca passou nada daquilo que a gente passou que hoje tem tudo muito mais fácil não é que seja fácil assim não tá gente que ainda não é não é mas não se compara como antes antes a gente morria na beira da estrada a polícia só vinha e fazia assim com o corpo jogava dentro do negócio e terminava ali era menos uma ok as pessoas passavam quebravam a gente na porrada a gente não tinha direito nem te chamava a polícia mas agora se você encostasse e um deles a casa caia pra você querida que a polícia descia não te levava presa não te deixava desmaiada no chão Anitta vai pra dentro vai em São Paulo vai filha pra lá anda pega seu frio em São Paulo eu não me lembro da história em São Paulo existia um travesti antigamente um policial antigamente as antigas vão lembrar disso ele ficava esperando você descer do carro quando você descia você só via as bichas correndo a que ele pegasse tava frita eu já vi ele pegar uma travesti ele pegou ela pros cabelos eu corri não vi ela fazendo eu corri ele segurou o travesti no meio das pernas arrancou uma faca com a tesoura com a faca ele cortou o cabelo do travesti todinho cortou o cabelo do travesti bateu nela roubou ela mandou embora polícia isso antigamente tá gente pelo amor de Deus essa bicha supostamente falou que nunca mais voltaria pro Brasil foi embora pra Europa nunca mais voltou pro Brasil realmente eu nunca mais ouvi falar dela se tá viva se tá morta conheci na época do gobolinha travesti desceu finíssimo que as europeias desciam só os carrão né chegava com a vista você acha que a sociedade já tolerava quando não roubavam a bicha na perna da estrada porque sabiam que era bicha rica que eles iam fazer acontecer mesmo eram os alibãs que jogavam os bagulhos dentro e falavam vai segurar o pé outra que tava até hoje tem um nome bem conhecido aí na mídia tá no nosso meio mas não quero dar nomes se um dia eu vou conversar agora pra ver se ela conta essa história pra gente já tava mesmo não vem pra cá então a gente passou muito respeitando a nossa história quantas eu já enterrei gente já enterrei minha falecida amiga Micaela que era uma criança entende? ah sei lá eu fico muito decepcionada com essa juventude que ao invés de nos aplaudir de nos unir são as primeiras pessoas que vêm a nos atacar você não me vê todo janeiro postando meses respeito tá respeito mas eu não sou dessa de ficar todo mês antigamente a minha página pra quem lembra no youtube inclusive aqui eu era muito militante eu defendia muito as crivestis aí veio essa geração Nutella aí começa a estragar tudo as próprias crivestis que nunca passou por porra nenhuma nessa vida vinha aqui nas páginas sociais encheu meu saco até hoje elas vêm não todas tá essa geraçãozinha Nutella que já arranchou tudo nas coxas já é tudo mais fácil e acha que é dona do mundo que quer bater de frente com o mundo desconstruir acabar com tudo que aquelas mais velhas passaram pra construir hoje pra que hoje o mundo fosse colorido porque foram os travestis ai mas na época tinha muita gay tinha gay sim as gay pintosa que depois viraram travesti aquelas gay que não era padrão aquelas gay que não tinha como porque tinha a áurea feminina a alma de uma mulher então era sempre muito bem maquiada mesmo que estivesse de homem e passava toda pintosa elas não estavam nem aí a maioria delas morreram e aquelas que não morreram viraram travesti e a sapata a sapata também que não se indica que antigamente era sapata não hoje em dia você não pode falar que não sei o que não sei o que então eu não sei nem como é que fala hoje em dia se eu estiver falando errado vou ter que vulgar depois pra entender e eu já estou pedindo desculpa elas que não se identificavam no corpo feminino que acabou se transformando não tinha esses hormônios não tinha essas coisas como antes que ficavam bem mais machudinhas elas só foram de porrada essa daí era parceira mano essas aí colavam no ponto que as travestis batiam nos boys essas eram as parceiras elas estavam do nosso lado amor só tem uma coisa entre briga com polícia entre briga com traficante entre briga com viado mas não entre numa briga com uma sapatão hein não faça isso não faça isso que você está cavando na sua cova então essas daí a gente tira o chapéu gente é questão de respeito de hierarquia de história aí vem essa gente Nutella 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 que irrita gente acha que é dona do mundo que pode fazer tudo destruído parem parem lgbtqia mais a t a t a letra t sempre foi a última excluída e a primeira vi respeitem as travestis principalmente a que é toda sabe respeitem as travestis principalmente aquelas mais novas as mais velhas as mais novas todas merecemos respeito ok respeite todo mundo vamos respeitar se todo mundo se respeitasse se amasse se aceitasse se tolerasse o mundo seria muito melhor para todos nós mas infelizmente a gente vive dentro de um mundo de uma sociedade o próprio meio ajuda a gente cair ó eu ia fazer um discurso mas eu vou fazendo um vídeo ao vivo que eu acho muito melhor e assim a gente consegue debater e o assunto aqui é uma coisa esse vídeo é outra coisa mas é sempre relacionado a isso tá bom e o mais interessante é ver as gays falando assim olha a arrogância até ela falando isso aí vem as outras graças as gays também as gays pintosas eu amo o Clodovil gosto muito do Clodovil aprendi com a vida que a gente não pode concordar com tudo que uma pessoa fala e podemos coexistir igual tá mesmo assim aí o gay citou Clodovil fez uma geração Clodovil fez que geração? fez essa geração de cabeça fechada que acha que uma travesti não tem necessidade de ser uma travesti porque o Clodovil gritava que não existia necessidade de um homem se vestir de mulher e várias vezes ele em Brasília sendo vaiado porque as pessoas gritavam a luta é nossa por trás de um coração o silicone existe uma travesti tem vários vídeos aí do Clodovil sendo massacrado por isso ele era contra a parada gay porque não achava necessidade da parada gay que aquele monte de viado de fofinha eu já não sou assim eu acho que a parada gay tem que existir pela diversidade pelo colorido o que eu sou contra a parada gay é a máfia que existe ali dentro que rende e vai pra mão de pessoas erradas não tem nada a ver mas eu acho que a parada gay tem que existir sim mas eu não vejo a parada gay como uma forma de reivindicar os nossos direitos que aí não tem nada pra reivindicar os nossos direitos ali é uma máfia o povo quer comer a cué e os bichos quer se divertir antigamente era muita putaria na rua gente muita hoje em dia já não tá mais ou menos tem ainda vai ter mais ou menos que os alibãs não tá ó ó os alibãs então elas tão mais no truque mesmo se eu não tinha delas ou então os alibãs fazem um cerco e já falam assim ó você tem certeza que você vai entrar? acho que aí não é um ambiente né? aí a pessoa passa eu já vi falar isso tá? enfim acho que tem melhorado muito com relação a várias coisas mas não tem esse o foco o foco é respeitar respeito é a base de tudo gente é a base da democracia é a base que faz a gente viver melhor é não tem como ah eu fico indignada de certos comentários eu não leio mais comentários bom eu já não li antes tá? uma outra observação aqui rapidinha quando eu venho aqui e tento deixar a mensagem responder vocês debaixo do meu mensagem não ensinem agora nem tanto porque vocês aprenderam amondei quem mexe comigo sempre vem ai mas que português e esse que não sei o que todo mundo conhece a minha história não preciso estar aqui toda hora repetindo quem não conhece é só vulgar e pesquisar não vou ficar repetindo nem repetindo igual papagaia toda vida não então eu evito muito de vir aqui e estar fazendo discursinho mas eu leio os comentários eu curto aqueles mais relevantes eu tento escrever o menos possível pra não sair muito erro de português então eu venho a doze de parelinha e fica assim ó Carlinhos Bair responde Carlinhos Bair responde quem me respondeu sim mas também acredito que deve ter uma assessoria também que cuida das costas dele porque ele não aguenta ficar 24 horas atenção pro povo é possível mas a grande maioria desses artistas porque eu já conheci artistas muito bombados que só pega o telefone grava e dá na mão da assessoria não é eles que respondem isso tem a perna pra fazer pra perceber posso estar vindo na minha piscina jogada posso estar tudo no balão eu vou estar lhe respondendo as outras tem uma assessoria gente pra isso vai saber politicamente correto como te responder então pé no chão acho que esses artistas todos param pra responder você porque é muito difícil tá é muito difícil pede prova fala é você manda um print pra mim uma foto aí pronto aí você vê que é a pessoa mesmo entendeu eu não estou falando que é o caso do Carlinhos tá gente porque o Carlinhos realmente ele passa interagem muito com o público mas não são todos não são todos então não me façam cobrança desnecessária é eu acho que o conteúdo que eu já deixo pra vocês é maravilhoso não tá essa tranca de energia então por favor vamos indo em frente e sem muita frescuragem tá porque eu ando sem paciência não estou podendo ficar lendo o comentário aí as pessoas me vão vai lá e ver vai lá e ver aí eu só vim aqui e bloqueio já não tô nem não tô nem silenciando já tô me bloqueando não posso me estressar vocês já repararam a minha voz escutem a minha voz acabei de acordar estou sendo automedicada automedicada estou sendo medicada passei no médico tá bom e então minha voz tá ficando desse jeito acho que eu tô tomando muito remédio essas horas eram a hora que eu deveria estar controlando a minha pressão sentadinha ali mas não decidi fazer esse vídeo esse desabato pra vocês mas eu vou fazer isso agora beijo assistam o vídeo curta o dólar e compartilha e aí e aí e aí